Olá, eu vim dar um recado muito importante pra vocês, que sábado agora, dia 10, eu não vou gravar vídeo, eu tenho um acampamento com o bicicleteiro e não tenho como gravar vídeo e eu também não posso levar o celular pro acampamento. Vai ser o acampamento de final de ano e também vai ser a despedida de todo mundo, né? Então, não vai ter vídeo, depois que eu chegar pra vocês no domingo, depois que umas 4, 5 horas por aí, eu volto a gravar vídeo, eu consulto pra vocês as despedidas e tudo mais. E também vai ter muita coisa legal e eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, seguir as redes sociais que estavam no outro vídeo, mas eu vou colocar nesse aqui também. E eu vou, depois que eu postar, eu vou gravar esse, aí eu vou começar a gravar pra vocês mostrando o meu uniforme do escateiro, do grupo do escateiro e depois desse vídeo, dia 9 e o dia 10, eu vou gravar pra vocês...